Pensa-me, pensa-me muito Pensa-me, pensa-me muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Pensa-me, pensa-me muito Pensa-me, pensa-me muito Pensa-me, pensa-me muito Que tenho medo de perderte, perderte depois Pensa-me, pensa-me muito E assim passam os dias e eu desespero E tu, tu contestando Pensa-me, pensa-me, pensa-me Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Pensa-me muito Pensa-me, pensa-me muito Pensa-me muito